Muitas vezes casos criminais ficam extremamente famosos no mundo inteiro. A regra é bem simples, quanto mais inacreditável, mais famoso é o caso. Você com toda certeza se lembra do caso Isabela Nardone, ou o maníaco do parque Pedrinho Matador, entre diversos outros casos criminais que ficaram famosos no Brasil. Mas tem um caso que chocou muitas pessoas por conta da brutalidade. E estamos falando do caso Raíssa, que inclusive a gente chegou a fazer um vídeo na época. Hoje você vai relembrar um pouco desse caso que chocou o Brasil. Então se você quer saber tudo sobre isso, fica no vídeo até o final, que você confere todos os detalhes. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio com a mesma roupa do outro vídeo. Opa galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Abner. E galera, se você já é um inscrito aqui no canal, confere aí se o sininho está ativado, que assim você sempre vai receber os novos vídeos aqui do canal. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva caso você goste desse tipo de conteúdo. Agora bora ao que interessa. E rapaziada, eu acho que vocês se lembram desse caso, mano, até porque na época do ocorrido, só se falava dele. E como a gente disse lá no começo, mano, o nosso primeiro vídeo que viralizou aqui no YouTube, foi justamente falando sobre esse caso. E quem é inscrito desde essa época, provavelmente lembra desse vídeo. E lembrando a vocês que a gente não vai entrar muito em detalhes, porque o YouTube não gosta muito desse tipo de conteúdo. Mas chega de enrolação e bora começar. O caso Raíssa Soteira aconteceu há quase dois anos atrás. Pra ser mais específico, em junho de 2019, lá em Paulista, que é um município que fica localizado em Pernambuco. O caso envolve três adolescentes que têm entre 14 e 15 anos. No dia 25 de junho de 2019, duas adolescentes que não tiveram os nomes divulgados, por conta de elas serem menores de idade, foram apreendidas pela polícia civil, sob acusação de ter atacado uma jovem de 14 anos, chamada Raíssa Soteiro. O ataque aconteceu na praia de Maria Farinha, e o caso teve uma repercussão enorme por conta do vídeo que as adolescentes gravaram enquanto atacavam a garota. As duas adolescentes filmaram tudo o ocorrido e postaram o vídeo na internet, o que fez com que o vídeo rapidamente se viralizasse. Bom, como a gente disse no começo, a gente não vai entrar muito em detalhes. Mas o motivo do crime teria sido ciúmes por parte de uma das adolescentes. Segundo notícias da época, a Raíssa teria tido um relacionamento com uma das adolescentes. O relacionamento da Raíssa começou na escola quando ela tinha 12 anos, e ele 13. Vale mencionar que ele é um menino transgênero, ou seja, ele nasceu biologicamente mulher, mas se descobriu um no gênero masculino ao longo da vida. Após o relacionamento conturbado, eles acabaram terminando, e segundo algumas notícias, o garoto não aceitava o fim do relacionamento. Porém, algum tempo depois, ele já estava com uma outra pessoa, mas mesmo assim ainda não aceitava o término. Até que no dia 25 de junho de 2019, o garoto e a sua atual companheira resolveram pôr um fim à vida de Raíssa. Caso você queira saber muito mais detalhes sobre esse caso, nós vamos estar deixando o link do canal FrickTV, onde ele fala mais sobre esse caso. Mas o que de fato todo mundo quer saber é o que aconteceu com os adolescentes que cometeram esse crime. Onde elas foram parar? Será que elas foram soltas? E bom, a resposta para essa pergunta é um pouquinho complicada, rapaziada. Na época, elas foram detidas e levadas para a Funase, que nada mais é do que a Fundação de Atendimento Sócio Educativo. Porém, o caso ocorre em segredo de justiça. Galera, na época até chegaram a dizer que uma das adolescentes teria sido atacada na prisão, mas isso não passava de apenas uma notícia fake, já que ambas não tinham idade suficiente para ir para a cadeia. Então não tem como saber ao certo o que aconteceu com o menino e a menina que cometeram esse crime. Mas ao que tudo indica, tanto ele quanto ela ainda estão provavelmente na Funase ou em algum outro centro sócio educativo, já que elas por lei não podem ir para a cadeia. Mas comenta aí se vocês lembravam desse caso e o que você acha sobre ele. Comenta aí que a gente vai estar deixando o coraçãozinho no seu comentário, beleza? Enfim, galera, a gente vai ficando por aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que se você é novo aqui no canal e curtiu esse tipo de conteúdo, já vê a possibilidade de você estar se inscrevendo e também ativando o sininho, que assim você sempre será notificado. E galera, também segue a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo aí na tela. É só você procurar lá e seguir, beleza? Enfim, galera, por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo e falows!